E aí pessoal, bom, agora é aquela finalização, né, aquela finalização do plantão, chegando 9 horas, eu não vou conseguir ficar até as 10, tô muito cansado, gente, muito exausto, já faltei no dia da faculdade hoje, eita nóis, pedi pra minha namorada dar suporte pra mim, pegar as matérias e me passar depois pra eu ler, enquanto eu tiver tempo, né, porque agora tô deixando meu trabalho em primeiro lugar, depois eu me foco na minha faculdade de direito, mas é o seguinte, gente, vamos pegar aqueles cortes da Juliette, vamos englobar eles todos, uma conversa da Juliette com o Fiuk, e a gente vai entender, desde o começo até o final, sobre o que tá acontecendo, o porquê o Fiuk tá sendo arrogante com a Juliette, porquê a Juliette tá tendo que aturar isso dentro da casa, e vamos nessa, gente, só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar o vídeo, e se puder, vai no primeiro link da descrição e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Bom, a nossa enquete, a gente já vai encerrar por hoje, teve 4 mil votos, não mudou em porcaria nenhuma, a Carla vai ser eliminada de qualquer jeito, o nosso Instagram é esse aqui, se você puder seguir, ajuda lá, beleza, gente? Olá, sou o Rafa, tem 344 seguidores, ajuda a bater 350 até hoje, beleza? Bom, encerrando aqui também, vamos aqui para os primeiros cortes, eu não tô afim de falar sério agora, é o que o Fiuk disse para a Juliette em um desses cortes, Olha como ele tá sendo arrogante com a garota, tá bom? Bom, vamos começar desde o começo aqui, da intriga Eu não quero provocar em você, e não tenho por você, tá bom? De verdade, eu quero muito que a gente fique bem, que você fique bem, porque você tá numa situação bem difícil agora, tá? E eu acredito que você volte e que, mais que isso, mais que isso, eu acredito na vontade de Deus Se for da vontade dele, eu vou ficar feliz, porque eu gosto de ter você aqui, eu gosto de ter você Ela tá sendo legal com ele, mano, por que ele tá sendo assim com ela, mano? Não entendi o Fiuk sendo assim com a Juliette, ela tá, pô, falando que gosta da presença dele, gosta de estar com ele, gosta dele, literalmente, tipo, da presença dele dentro da casa E ele não, depois a gente fala, depois a gente fala e tal, pô, dá uma atenção pra mulher, cara, dá uma atenção pra ela, mas vamos lá, vamos pro próximo, vamos pro próximo Vamos aqui para o Fiuk, no jogo da Discord, me colocou como figurante Vamos ver Porque você não é insignificante pra mim, ao ponto de eu querer ele cortar, pelo contrário Se você abrir seus olhos e prestar atenção, eu sou uma das, porque tem muitas pessoas que mais se tocam com você Mas não bate com o último jogo da Discord, que na sua vida, nos seus olhos, eu sou um figurante Ah, eu botei Vipo Ela botou? Ah, o Fiuk tá de... Ah, Fiuk... Pô, Fiuk, isso tá de mancada, tá querendo criar intriga por causa de jogo de Discord, velho Pô, logo você que era uma pessoa bastante matura, tá caindo muito no papo de Sarah, hein? Sarah que é muito ligada, assim, joga e acaba estragando o próprio rumo dela dentro da casa Vê se acorda, Fiuk, não faz isso não, faz isso não, que pô... Aí você desanima a gente que tava botando maior fé em você, mano A gente bota maior fé em você, se tava vindo de mais um paredão aí, mano Vê se honra as calças aí Vamos lá Fiuk, eu não tô afim de falar sério agora Eu tô dizendo que eu tô num momento muito delicado hoje e me pegou de uma outra forma Então depois a gente fala sério Certo, não vamos falar sério Eu vou querer dizer de verdade Você é uma pessoa muito importante Temos nossos conflitos sim, nossos desentendimentos sim Do mesmo jeito que você sente mágoa comigo com essas coisas que eu faço Eu sinto mágoa com você com outras coisinhas e tudo bem Bom, a Juliette tá sendo legal com ele Eu não tô entendendo O do porquê, né, o Fiuk tá tratando ela assim Tipo, tratando ela Ah, tô bem, não fala comigo não Quero ficar quieto e tal Pô, só ouve a pessoa, cara Você não tá com paciência de falar Ouve, cara, um pouco Só ouve, a pessoa não tá te denigrindo A pessoa não tá te irritando A pessoa tá querendo mostrar afeto Eu acho que afeto a qualquer momento é bom Eu não sei também Tem pessoa que é bastante carente Tem pessoa que não é Eu mesmo, se vai pra receber afeto assim Não importa o momento Posso estar mais cansado possível Eu paro e sento e ouço a pessoa Ela fala, ó, eu tô um pouco cansado Eu não vou conseguir falar muito Mas pode falar que eu tô te ouvindo Simples, cara Não custa nada do que ficar desmerecendo a pessoa Aí quando a pessoa não quiser te dar afeto Aí você vai querer Aí você vai se lembrar dessa época Que você tratava a pessoa com nada Aí vamos continuar vendo Vamos continuar vendo Essas pérolas que o Phil Que tá proporcionando pra gente Às vezes o Phil que é meio mimado Pra ser sincero com vocês O que eu quero dizer é Você tem muitas coisas boas Seu coração, eu já lhe disse Olha nos seus olhos É um dos mais lindos que eu já vi aqui Um, dois Porque tem outras pessoas muito boas E que eu digo também pra elas individualmente Que eu não preciso lhe dizer Enfim, opinião minha Eu não tenho a intenção De lhe calar Pelo contrário Eu gosto de lhe ouvir De lhe ouvir Tá falando uma boa com ele Vou puxar os comentários Pra ver o que o pessoal tá achando Efeito Sara Ela já está mirando A Camila e João Para estragar Juliette E se é efeito Sara Gente O Phil que tá com efeito Sara Tá ouvindo muito a Sara E tá ficando assim Ficando arrogante Com a Juliette de graça Que pena hein Phil Caramba Esperava mais de você Vai cair no papinho de Sara Já basta o Gil Aí é lamentável Lamentável Mas vamos lá Mais um corte Eu acho que esse é o último Eu não vejo você fazendo Isso com outras pessoas Esse é o último gente Vamos ver Imperfeitos Tá Me machuca quando você fala sempre Não é sempre Eu gosto de você real É que eu não vejo você fazendo isso Com outras pessoas Eu faço É porque você não vê Porque não é com você Eu machuco pessoas que eu amo Entendeu Então Você machuca pessoas que amam Você já machucou pessoas Que gostam de você Detais É doido por você E vocês até conflitaram já E depois fizeram as pazes E hoje É bem diferente Não Tipo Tô dando um exemplo solto É bem diferente Quando Ah Phil Poxa Phil Aí eu fico chateado contigo Brother Falar pra você O pessoal vem e fala Ah Rafa Mas Seu canal é tenencioso Seu canal é de Juliette Parço Tem uma opinião Cara Esse canal aqui é um canal de opinião Minha opinião É a Juliette Vencedora Entende Aí você fala Ah você tem que ser neutro Não cara Não faz jornalismo Eu dou a minha opinião Sobre o caso E a minha opinião Sempre pende mais Pro lado da Juliette Porque eu passo o pano Porque eu falo Pô ela tá certa E tal E acabou Cacete a quatro O problema é meu Tá ligado O pessoal O pessoal quer que eu mantenha A neutralidade Aqui em alguns assuntos E eu vou falar Não mantenho Gente Eu não mantenho A neutralidade Eu tomo o lado Sim Normalmente é pro lado Da Juliette Eu tô torcendo Por ela Eu sou uma pessoa Igual você Tô dentro De um De um De um cubo Querendo torcer Pra alguém Tô 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 Como eu posso dizer Naquele lado De um lado Eu tô de um lado Torcendo pra alguém E desse lado Tô do lado De Juliette É isso Beleza Mas o negócio é o seguinte Eu acho que o Fiuk Poderia ser um pouco Mais simpático Com a Juliette Não sendo tão arrogante Assim E tão seco Com ela Porque é uma pessoa Muito boa com o Fiuk É uma pessoa muito carinhosa Com ele Muito brincalhona Com ele Trata ele muito bem E eu acho que quando Você tá tipo mal Uma pessoa que é tipo Bom, tá pra cima Dá uma chance a ela Dá uma chance a ela Não fica se bloqueando não Meio que querendo fazer pirraça Algo do tipo Porque isso só Mano Estraga a pessoa por dentro Tá ligado Isso só estraga você E a pessoa que tá falando Porque a pessoa que tá falando Vai ficar chateada com você E pode Fazendo isso com você depois E você que vai Alimentar um sentimento Rancoroso no seu peito Não faz isso não Tá bom Bom gente É isso Eu dou a minha opinião Aqui que eu acho Se você puder se inscrever No canal Vou tá agradecendo bastante Eu volto aqui mais tarde Tipo tarde mesmo Mano Lá pelas 3, 4 horas Eu tô voltando Beleza Vou tirar um sono Que tá muito atrasado Beleza Tô muito cansado Gente Deus abençoe todos vocês Que Deus ilumine Esse dia maravilhoso Essa segunda E essa semana Que começou E que sua família Venha estar protegida De todo o mal Que está aí fora E que você venha cuidar Dos seus familiares Um beijão a todos E é nóis gente Até mais Tchau Tchau